Música X-Combat no segundo Open Ceará Internacional de Jiu-Jitsu Vamos conversar agora com Abraão Amorim, faixa preta, árbitro Que vai falar um pouquinho sobre as novas introduções na regra aqui do Jiu-Jitsu Cearense E Abraão, tudo tranquilo? Tudo bom Jesus, graças a Deus e mais um dia de trabalho duro e um êxito bom né Vários atletas de muitos estados como a gente está sempre querendo fazer Está trazendo o maior número de atletas possível de todos os estados Para poder a gente engrandecer não só o esporte cearense mas... Tudo aqui na região norte, nordeste, muita gente Muita gente também viu o pessoal lá do Rio, Jeff Chin Normalmente também está vindo o pessoal lá do Rio Grande do Norte, Natal Pessoal aí está caindo todo mundo em peso Veio o pessoal, alguns de Manaus também Veio Acre rapaz, aqui é longe pra caramba Pois não é, agora veio... Tocantins também tinha um cara aqui de Paulo Veio o pessoal também do Piauí também Rio de Janeiro e São Paulo Agora queria... Várias pessoas aí de todos os estados Queria perguntar pra você o seguinte Tivemos introduções na regra Uma foi a questão de um ponto né Explica um pouquinho aí como é que agora é esse jogo com um ponto Assim, na verdade, essa mudança veio a melhorar a arbitragem no quesito de diminuir a responsabilidade da arbitragem Quando a luta foi empate, por exemplo Que antes, quando termina com um golpe encaixado, né É debitado uma vantagem E muitas das vezes terminava a luta empate E às vezes era o critério de alguns árbitros Não que estarei na regra, mas que a vantagem de finalização valia mais do que vantagem de, por exemplo, uma meia guarda ou uma embarcada de 100kg Mas na regra diz que toda vantagem é igual a qualquer vantagem Então não tem um critério pra gente julgar Então foi mudada essa regra E com isso, o golpe que ele se encontra quase em risco eminente de finalização Ao invés de ser debitado uma vantagem, gera um ponto Você falou que debitar vantagem é dar vantagem É dar vantagem pra quem tiver, no caso, encaixando o golpe E aí poderia estar mudando o resultado e não deixando na mão do árbitro Julgar quem foi combatível mais na luta E às vezes luta muito acirrada, né Os dois atacaram até o fim e aí fica difícil, né Fica mais claro também, porque na hora que o árbitro vai dando um ponto Fica bem claro pra todo mundo que tá assistindo que tá sendo já computada aquela pontuação ali, né Ele tá notando que aquela pessoa tá atacando mais, é isso? E principalmente também nas lutas que não são finais nem semifinais Que na verdade só tem um árbitro Então fica difícil, porque quando são semifinais e finais normalmente são três árbitros, né Então aquelas lutas são mais polêmicas, que a gente sabe que dá um pouco mais de trabalho Aí o critério, se fosse aquele da vantagem, poderia até ser Porque são três árbitros que vão julgar o resultado final Mas quando não é a maioria das lutas que não são finais semifinais, né Então fica difícil de um árbitro só tá fazendo essa medição de quem foi mais ofensivo na luta ou não Por isso a mudança veio aí E acredito que muita gente foi pro congresso, que a gente fez na sexta-feira E o pessoal ficou de acordo, gostaram também Alguns deram o ponto de vista, claro que tudo, tudo, a gente tem um lado negativo e positivo Mas acredito que tem bem mais benefício do que malefício, é essa mudança da regra Eu gostei dessa introdução, né Agora, o pessoal hoje aqui, eles se adaptaram bem Porque uma coisa é você fazer a regra, outra coisa é até o árbitro se acostumar a aplicar a regra Como é que foi? É como toda coisa nova, né, tem algumas falhas Por exemplo, alguns árbitros por costume mesmo de fazer a vantagem Estavam dando a vantagem, mas rapidamente estavam retirando e dando um ponto Mas isso aí é um trabalho que a gente vai ter que fazer assiduamente Até poder ficar mesmo na mente do pessoal que saber que a mudança da regra já... Até porque também tem outros campeonatos que são regidos por associações e tudo E ainda não adotaram essa regra E aí pode também dificultar para o árbitro Por exemplo, você vai estar arbitrando um campeonato que não existe essa questão de um ponto Aí você vem para a federação, para a FJJOCE E aí você tem a questão de um ponto Então fica uma confusão mental na hora de fazer Mas acredito que como o Ceará, aqui em Fortaleza, está proporcionando vários eventos Durante o ano, não só da federação, mas outros A gente vai estar tendo mais esse hábito, esse exercício de estar aplicando essa nova regra Eu acredito que no meio do ano o pessoal já vai estar apto Até porque também vai ter pan-americano E assim, a gente ainda não sabe como vai ser No pan, eu acredito que vai valer a regra da CBJJR que não tem É, no caso, é Porque a gente, como a gente estava falando, esse campeonato aqui Essa regra é mais para os campeonatos estaduais daqui No XCOMB, os campeonatos XCOMB também eu vou adotar essa regra aí Tanto que a minha torcida é que a federação aqui adotasse a regra Da luta de preta, adulto, passasse a ter seis minutos É, porque aí, estavam querendo fazer isso ano passado Porque, tipo, dez minutos, às vezes a luta fica mais fadigada E assim, o intuito do jiu-jitsu para a competição é a finalização Então, a progressão das posições até chegar na finalização Com o tempo de seis minutos, a luta fica mais dinâmica E, consequentemente, fica mais progressiva, né? Às vezes, você luta dez minutos E fica até difícil também para o árbitro, às vezes, você está arbitrando várias lutas assim Lutas demoradas, então, dificulta também a atenção do árbitro Devido a ser um tempo muito grande Sabe por que eu defendo isso? O sonho do esporte é ir para a televisão E televisão, tempo, é uma coisa muito cara Todo mundo queria que o Mundial de Jiu-Jitsu passasse na Globo ao vivo Então, você não pode ter um evento com as finais durarem três horas Porque esse tempo de televisão custou uma fortuna Então, a gente diminuindo o tempo de luta Você imagina, seis minutos, se forem dez finais São sessenta minutos, uma hora de duração É, e assim, como a gente está querendo expandir para as classes que não têm noção do que é o jiu-jitsu Fica um pouco enfadônio Seis minutos, você assiste, por exemplo, tem amigos que não conhecem E vêm assistir o campeonato de Jiu-Jitsu Poxa, ali, é uma eternidade Luta de juvenil, que é o quê? Quatro minutos Os caras estão lutando ali, às vezes, não entendem muito amarrado Quer dizer, se quatro minutos para eles são um tempo relativamente muito grande Então, dez minutos seria uma eternidade Então, fica um pouco enfadônio Às vezes, até vazão mesmo da pessoa de querer assistir, de querer, entendeu? Então, como a gente estava falando, tem que ser pragmático, tem que ser prático Então, também, eu sou a favor É tanto que, assim, os campeonatos do Abu Dhabi Inclusive, eu vou para a seletiva de Monado agora Tem uma ascensão maior no quesito de televisão Porque são lutas seis minutos Independente de faixa ou não E isso gera uma consequência boa Para poder divulgar a sua esporte Já que a maioria das pessoas que assistem não sabem como funciona E não entendem, né? Fica aquele negócio lá interminável Se você tiver as finais do Preta Dez finais, são sessenta Sessenta Da galo, cem minutos Uma pena leve, médio, meio pesado, pesado, super, pesadíssimo E absoluto Quer dizer, uma hora de hilo final E hoje também você tem o Master Por faixa Por faixa e por idade Quer dizer, a Master já tem mais dez Quer dizer, todas as faixas tem Master Sessenta Não acaba nunca Vai ficar um Senhor dos Anéis Os caras acham O Senhor dos Anéis Quem foi ver no cinema Três horas e meia de filme O nego não aguenta Você imagina a final de Jiu-Jitsu Até para poder fazer a edição Você vê que O pessoal reclama Ah, não sei o que reclama Mas o pessoal não tem noção Como é que é fazer também a edição E são quantas lutas Quantas categorias tem para poder fazer? Nosso programa nós editamos A luta de dez Em três minutos e trinta segundos No máximo E a gente está querendo baixar isso para três minutos Entendeu? Por quê? Três minutos é um tempo bom Um comercial tem trinta segundos Então o cara tem três minutos para vender o trabalho dele Então é um tempo muito bom na televisão O pessoal tem que entender, gente Que tempo de televisão não é de graça não Dependendo do horário Pode ir de dois mil reais o minuto Até trinta mil Ou sessenta mil minutos Se for horário da Globo aberta Do Jornal Nacional Horário das oito e nove Nem São Paulo Então é um troço muito caro Você não pode Trabalhar com o senhor É uma faca de dois Porque você está fazendo divulgação Mas não sabe se vai ter o retorno Que é o mesmo, né? Então quer dizer É uma coisa que não é Uma coisa tão Digamos Estável, né? Para poder ter esse retorno O futebol lá é 90 minutos E acabou Não tem esse negócio É, então assim, né? Até para poder as pessoas verem Essa questão do tempo, né? É bom a gente estar falando Porque se você não fala Passa a ser percebido Então o pessoal não esquece Falou então, Abraão Acho que aí nós esgotamos o assunto De um ponto, né? Quer agradecer alguém? O patrocinador? Eu queria agradecer a Deus Primeiramente, né? Agradecer ele ter proporcionado Um evento de qualidade Teve alguns machucados Mas nada muito sério A equipe médica também aí Estava sempre presente Como o Sazen vem colocando aí Quase dois socorristas por área São... São dois socorristas por área São dezesseis Dezesseis ao todo, né? São oito áreas Então, assim Agradecer mesmo também O pessoal que compareceu ao evento Todos os pais Os professores Toda a logística aqui Pessoal, o staff Pessoal, o árbitro O próprio, por exemplo Presidente da Federação O Sazen aqui está Procurando Sempre está melhorando O cenário aqui do esporte Muita gente Criticou Porque ele Tipo, aumentou dez reais Na inscrição Mas... Isso aí eu vou defender Você luta em São Paulo O Abu Dhabi Pro agora A seletiva do Rio Foi Cento e oitenta reais A inscrição Mais cinquenta dólares De carteirinha Não é isso? Não estou inventando Você vai lutar o Mundial Em São Paulo É por em torno de duzentos reais Se você for lutar Peso absoluto Filiação Que é no Trinta e cinco a quarenta reais Trinta e cinco a quarenta reais Que todo mundo tem que se filiar Fora Quem sai daqui Pra lá Você ainda tem despesa De viagem Alimentação E hospedagem Um evento aqui Custando Cento e vinte ou cento e trinta reais Gente É um valor normal De evento Agora O serviço oferecido Uma coisa é o seguinte Você fazer um evento de trinta reais Você não consegue botar Dois socorristas por área Você não consegue botar Tatame novo Você não consegue colocar Placar Premiação em dinheiro Aqui por volta Ação Medalha Padrão E o principal Você tem que pagar Arbitragem A inovação das medalhas Agora a tajazinha Que segura Como é A minha já estava assim Eu falei pra ele Pois é Ficou boa Foi a questão de ser Que melhorou Cem por cento O pódio novo Você vê esse pódio De quase Quatro metros De pódio Mais a área De entrevista Separada Pra gente não atrapalhar O evento Como a gente estava lá Então isso tudo é gasto E o pessoal Às vezes Pensa que A federação Trabalha mais pra ela Do que pros outros Mas na verdade Quem achar Que está sobrando muito dinheiro Faz o seguinte Faz um evento igual Com essa mesma área de tatame Que não é proibido E bota a inscrição pela metade Que aí eu quero ver o que vai fazer Tanto não faz Que nunca fizeram Gente Olha só Quando O papel da imprensa É fiscalizar E pode ter certeza Que eu fiscalizo E sou imparcial Se tiver Acima de Mas se isso aqui fosse 500 reais Eu falaria que estava caro Mas o valor que foi É o valor normal E até abaixo Do que se pratica Nos grandes centros Como o Rio e São Paulo Claro que lá Você tem também O 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 Então você tem que ver Também os custos Então vamos Vamos baixar a bola da crítica Vamos criticar coisa séria Vamos ficar Crítica construtiva Falar alguma coisa Que venha a somar Para poder a gente melhorar E agradecer também A Deixa eu terminar Te interrompendo Seguinte Que ele não vai falar Mas eu vou falar Todo mundo reclama de arbitragem Você acha que hábito Para fazer curso Para ir lá Para o Rio de Janeiro Tudo custa dinheiro Gente Para participar de reunião E trabalhar aqui 12 14 horas por dia Isso é caro E trabalhar Hoje a gente chegou Que horas Ontem saiu 7 horas Hoje a gente chegou 7, meia 8 horas da manhã E vai passar fome Vai trabalhar de graça É E sem contar Que é um dos trabalhos Que muitos criticam Mas que a maioria Não tem a coragem Nem que não passe É que não tem nem a coragem De comparecer Para poder Tipo se for aprovado Estar aqui dentro Recebendo a pressão dos outros Você é muito humilde Porque não passa mesmo não Eu já fui em curso Lá é 80% de aprovação É difícil passar Você que passou É uma coisa difícil Não é fácil E além de passar É que nem habilitação De carro Além de você ter ela Você tem que exercer Quer dizer Você tem que arbitrar Porque a arbitragem Ela só vai ficar Bem no seu conceito Com a prática Não adianta você Saber ler Olhar vídeo E tudo Não Você tem que estar ali Porque ali dentro Tem a questão psicológica Tem luta valendo dinheiro Tem luta polêmica Então O psicológico também vai Influençar nisso E quando você está assistindo Vida em casa Não tem psicológico nenhum Você está lendo ali Não tem aquela O fator Que você vai ter É da adrenalina Porque o pessoal pensa Que muitas vezes Só quem tem adrenalina É lutador Mas o árbitro também ali Por estar Com o peso Na mão ali De Estar decidindo Uma final de Mundial Ou até uma final de Absoluto Que vale no dinheiro Que o pessoal Dá o sangue Para poder ganhar Entendeu? Vem de outros estados Para cá Vários outros fatores Também para incluir Porque vai fazer Com que o árbitro Tem que ter Aquela autonomia Tem que ter Aquela 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 firmeza Na hora de dar Pontuação Então Não adianta você Fazer o curso E guardar ele Debaixo do braço Não Tem que ir Tem que botar A cara aí Para poder Tem que errar também Tem que admitir o erro Para poder isso Eu falo também Lembrando todos os Árbitros aqui do Ceará Entendeu? Para aqueles que erraram Que todo mundo erra Eu também Todo mundo erra Então Seja na postura Seja na regra Seja na forma De se expressar Sempre tem alguma coisa Para melhorar Então que isso Fique para Pessoal que arbitra Não só aqui no estado Mas em qualquer canto Que tenha tatame Tem gente lutando É sempre bom Fazendo Essa auto-reflexão E você pode falar Que o Abrão Arbitra mundial Brasileiro Não só aqui Como nos outros estados Abrão Nosso tempo já estourou Obrigado Quer agradecer O patrocinador? É Paulo Queria agradecer A New Derm Do Renato Queria agradecer O professor Josinique O meu patrocinador De kimono A farmácia naturalis Queria agradecer Também o Juninho Da Mil Madeiras Que está dando uma força Provavelmente a gente Vai estar fechando Também com A Guaramix Aqui no estado Na pessoa do seu Pedro Que está fazendo É o distribuidor Do estado todinho Também agradecer Todo mundo Que compareceu aí Agradecer a X-Combat Mais uma vez Está fazendo com que O nosso trabalho Seja reconhecido Porque é como Você estava falando Mídia é caro Então O que a gente faz É o mínimo Entendeu? Vocês é que estão fazendo Um trabalho maior Que está indo ao ar No Canal Combate Está passando No site de referência Então isso aí A gente tem a agradecer Muito aí Agradecer também Estar bem A DNA Estar bem Estar bem na pessoa Que trabalha demais Que é Uma pessoa Rapaz É uma pessoa Nobre A gente tem Muito a aprender Com ele O Robinho sofre muito É isso aí Conversei aqui Com o Abraão Amorim Hábito Faixa preta Cascudo Lutador também Campeão de Jiu-Jitsu Paulo Jesus Aqui no segundo Open Segundo Open Ceará Internacional de Jiu-Jitsu Agora já cansado Aqui no final do evento Vamos encerrar Aqui as nossas transmissões Tchau